A CIDADE NO BRASIL 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 Não se lhe está atragando. O de lá está movendo, mas não se lhe está atragando. E o outro se lhe está atragando. O que é isso? O que é isso? Não, imagina para mim. Queira, não é? Queira, não é? É diferente. Ok. Este ali. Só os caras. Sim, sim. Obrigado. 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 Obrigado.